E estamos muito adiantados nisso. A biometria vai até... Diria que a maneira do meu grande guru, do poeta Drummond, eu não quero ser, lhe dizia, um poeta de um mundo caduco. Eu também não quero ser a juíza de um mundo caduco. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé na justiça eleitoral, a fé na justiça e a fé em cada um dos senhores. Com essas palavras, no dia 14 de novembro de 2013, a ministra Carmen Lúcia encerrava sua última sessão plenária no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Mas sua trajetória no TSE começou bem antes. Chegou em 2008 como ministra substituta e quatro anos depois assumiu a presidência do Tribunal em 2012. Foi a primeira mulher a ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 80 anos de justiça eleitoral. A frente do TSE lutou pelo projeto do Voto Limpo, lançando campanhas de conscientização para a população. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Comandou a justiça eleitoral nas eleições municipais de 2012, ano em que também conduziu as primeiras aplicações da lei da ficha limpa. Em 2020, fez seu retorno como ministra substituta. Em agosto de 2022, tomou posse como ministra efetiva. E agora, em 2023, assume novamente a vice-presidência do TSE. Em 91 anos de justiça eleitoral, a ministra Carmen Lúcia é a primeira mulher a ocupar o cargo por duas vezes. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto